E aí pessoal, tudo bom? Então, tamo aí com mais um vídeo, agora na plataforma Playstation 4 É... dando um erro aqui na PSN Não tô conseguindo entrar na Playstation Store, muito menos jogar online em qualquer jogo Tá dando o seguinte erro, vou mostrar pra vocês aqui Ocorreu um erro 37397-9 Beleza? É... a gente vai ter a solução pra esse problema A gente vai ter que tá trocando o IP É... do roteador Ou seja, porque por algum motivo o IP foi danido Tá? Banido E a gente vai ter que tá trocando o IP pra ver se a gente vai tá conseguindo acessar Vou tá ensinando o passo a passo pra vocês Primeiro... é... se vocês vão precisar de um celular com algum navegador Ou um notebook mesmo com acesso à internet Pra gente tá acessando o provedor do seu modem roteador aí É... de internet Beleza? Dá uma pausa aqui no vídeo e vamos pra lá Então pessoal... é... como eu havia falado, né... o problema realmente era na internet Porque no meu 3G... é... deu problema... é... perdão... no meu 3G eu consegui acessar e no Wi-Fi Eu não tava conseguindo... é... acessar o site da... da PSN Então... é... a gente vai fazer o seguinte... a gente vai digitar aqui no navegador É... o endereço do IP O meu no caso é 192.168.100 Isso é o IP do modem ou roteador Vocês podem pesquisar no... vocês vão achar bem rapidinho Tá de... geralmente de... quase todos É esse... é... tô carregando a conta de licença aqui... não... é... então... Tá carregado o IP... a gente vai tá fazendo o login Nome do usuário vocês vão colocar admin Senha também admin É a mesma coisa... vamos fazer o login A gente vai vir aqui em... é... gerência Vamos clicar aqui em restaurar padrão Aguarda antes de... dois segundos... Aguarda antes de... dois segundos... Clica em restaurar... No mesmo instante... ...que você confirmar... O seu roteador já vai ser iniciado... vamos voltar as configurações de fábrica lembrando, é importante vocês saberem é a antiga senha, a senha que vem de fábrica e feito isso, depois vocês voltam aqui na configuração e trocam para o nome e a senha que vocês quiserem agora vamos lá para o Playstation 4 para ver se deu tudo certo, como que está com a internet, beleza? aqui já no Playstation 4, vamos ver se esse método deu certo a gente vem aqui em configurações configurações de rede configurar conexão à internet no meu caso é o Wi-Fi agora se vocês utilizarem o cabo vocês vão selecionar por cabo vocês vem em personalizada como voltou a configuração de fábrica com esse nome aí Sky e alguns números a gente clica aqui em automático não especificar configurações de DNS manual dns primarial Vamos colocar aqui oito ponto oito ponto oito ponto ponto oito dna secundária 8.8.4.4 feito isso a gente dá um ok clica em seguinte, configurações de MTU automático, servidor de proxy não usar vamos testar a conexão à internet, vamos ver se deu tudo certo IP ok, configuração à internet ok sessão na playstation network ok, tudo ok vamos voltar aqui, vamos lá na playstation story para ver se vai entrar entrou, tudo normal, tudo acessando, então é isso aí pessoal, tamo junto, obrigado deixem aí nos comentários caso vocês precisem de ajuda e deixem aí também a sua curtida para ajudar a gente aí, um abraço, sucesso e sorte que dê tudo certo aí com vocês